Fala seus pereba, haha, errei, fala meus colegas, estamos aí no ar aí ó, gravar mais um videozinho aí pra vocês E antes de tudo agradecer meus amigos e familiares que já são inscritos ao meu canal aí, e você que não é inscrito aí ó, se inscreva no canal aí, deixa aquele like Vamos juntar esse canal, crescer mais e mais, ajudar mais amigos de vocês aí que jogam oito ball pool Galera, eu venho gravar esse video aqui pra dizer aí ó, esse poupasse aí que é um evento que acontece aí tá Era com 4 semanas de duração né, foi o meu primeiro gasto real assim, o que eu gastei, paguei 19 reais, 18,80 aí Para ativar o poupasse aí, o prêmio né, o grátis eu já tinha E ativei o poupasse prêmio aí, vou dizer porque que eu ativei esse poupasse prêmio Porque o poupasse prêmio, além de liberar esses tacos aí ó, esses avatars E ele veio dando caixa lendária, em nota, ó, só em nota no poupasse prêmio, oito nota 16 já foram pra 32 nota 32, 34 galera, só meio ruim de conta Aí depois deu mais 24 nota Depois mais 32 nota Isso só no prêmio, em cima, em cima, 32 nota Depois deu mais 40 nota E em cima, oito nota, mais quatro nota lá no início No geral, aqui deu quase 140 notas É, além do, do, das notas né, caixa lendária, caixa épica, caixa rara Ele foi dando Por que compensou galera? Porque se você fosse comprar só a nota Se você comprasse aqui ó, só a nota você ia pagar 36 reais, 35,99 Ia ficar com 37 nota E lá você ia liberar tacos, avatar, caixa rara Então eu falei, essa é uma oportunidade que vale a pena Pra você que tem como pagar, tá galera? Não é, você que não tem de onde tirar Vai lá, compra isso que é bom Comprei com uma semana De jogo, desbloquei tudo Essa é a conta principal do Alan BR Game aí né É Estamos com 30 milhões aí Lembrando aí que eu fiquei falido Na conta, porque eu queria o anel de Berlim Ou eu aprendia a fazer tabela ou eu ia ficar falido Na mesa de Berlim aí, pra conseguir o anel aí Nesse período que eu fiquei falido Que eu fui jogando até Consegui 17 vitórias Nem sempre eu acertei a tabela, tá galera? Foi o oponente que errou a caçapa E daí em diante Tô treinando tabela, treinando tabela Eu jogo com meus amigos de Facebook aí Só tentar matar todos na tabela aí pra Porque se eu for jogar com eles na real Eu não deixei eles relar no taco Tô bem experiente com o efeito também galera Então galera Esse vídeo era pra falar do Poupasse E Para nós abrir As caixas Vamos abrir as caixas Vê aí o que que nós conseguimos Lembrando que Essa conta principal galera Eu já estou com um taco raro Ou um taco lendário também Consegui Demorou mas veio, tá galera? Lógico que antes eu comprava muita caixa rara Vamos ver aqui A conta Do Alan BR Queimei a conta secundária Já temos o taco medusa nela Que é um taco lendário também E a conta Que eu comecei de visitante Vamos ver aqui Onde é que ela tá aqui Conta de visitante aí Que Nós temos o taco dragão Também Um taco lendário Chega de enrolação Vamos abrir as caixas Logo Ver se nós conseguimos mais um Galera Todas essas Coisas aí A maioria foi conseguida Lá Pelo Paul Pass Tá Nós vamos abrir somente As caixas É Hoje eu vou abrir somente As caixas lendárias Vou deixar como uma meta Se Esse vídeo chegar A ter Sem like Eu abro As caixas épicas E as caixas raras Também Faça um vídeo Abrindo só essas caixas Hoje nós vamos abrir As lendárias Seis mil fichas Mais uma Um giro E Um pedaço Do taco crack Vamos jogar de novo Mais rapidão Minicree Pouca ficha Mas aqui vai vir Uma raspadinha E um giro Quando vem Quatro Coisa assim Taco action Galera Eu tenho mais um taco Que falta Só um pedaço Eu não sei Qual que é Que é agora Porque Eu não lembro mais Quem sabe Que Gravando esse vídeo Aqui Vem Ter o segundo taco Lendar na conta principal Do Alan BR E-mail Lâmina de cristal Já nem sei Quantos caixos nós já abriu Mas eu acho que foram Três Mais um giro Mais uma raspadinha Será galera Que nós não vai conseguir O segundo taco Lendário da conta principal Do Alan BR Gamer Duas peças do plasma Aí Vamos Miniclip Manda aí Se 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 esse vídeo Conseguir Bateu Metade da média 50 likes Eu vou fazer um vídeo Também Só Com as raspadinhas E depois Fazer um vídeo Também Só do Dos giros Também É um vídeo Muito longo Aí Galera Veio ele Taco Místico Era ele Que faltava um pedaço Galera Segundo taco Lendário Na conta Do Alan BR Gamer Tá aí galera Conseguimos o segundo taco lendário Isso vai dar uma taxa de reembolso Isso vai dar uma taxa de reembolso maior Para o Alan BR Gamer Nas partidas Faltam Faltam três caixas Galera Quem sabe nós conseguimos abrir mais um taco Aí Dois pedaços de De outros tacos Falta duas partes E dá-lhe raspadinha É galera Não vai ser dessa vez que vai abrir o terceiro taco Quem sabe nós deixamos agora Mais um taco Faltando uma peça Olha só galera Traco do dragão Nós abriu três partes dele Abrindo todas as caixas lendárias Das doze Uma ótima pegada Isso é bom para nós Na hora que nós tivermos mais caixas Nós temos o risco de abrir o terceiro taco lendário Da conta Galera Ainda tem mais um pedaço Quem sabe é ele Vem agora Taco do dragão Vamos lá Vamos lá Ferre Cruza os dedos Taco Kraken Bom Deixamos mais dois tacos lendários Faltando uma peça Consegui mais Vai demorar Vamos sair Do Inijogos Vamos lá Vem lá Vem lá Vem lá Coleção de tacos E ver como ficou Aí Taco fênix Taco místico Olha galera Eu tô achando Que vai ser Taxa de repouço Doze por cento Agora Era só seis por cento Só tinha um Vamos lá Taco místico Tem seis de força O fênix tem sete De mira O fênix tem oito O místico tem sete De giro tem sete Também O místico O fênix também tem oito Mas O místico Tem oito de tempo Quatro a mais Que o fênix Eu vou fazer umas partidas Jogando com o místico Pra ver como que é Eu acho que Ganhar um pouco mais De tempo Pra mim Vai ser melhor Do que Ter mais força Mais mira Que um de mira Também não vai Diferenciar muita coisa Pra mim não Vamos lá Ver aqui Como que tá Taco Raro Vocês sabem né O Alan BR Game Já tem doze Ficamos com Dois tacos Faltando um pedaço E agora temos Um, dois, três Quatro Cinco Tacos lendários Com duas partes Aberta Olha galera Como que eu abri A caixa rara Antigamente Não faça isso Tá galera Vai direto pro lendário O lendário Tem muito melhor E você iniciante Aí Você vê as contas As outras duas contas Minhas Quando eu aprendi Esse modo Eu Comecei a Na conta lá O visitante Rapidão Tem um taco lendário Vamos fazer uma Vamos ver aqui Como tá o tempo Aqui É Vamos fazer uma Uma partidinha aí Só pra Pra nós Ver como é que eu vou Sobressair aí Com esse taco Místico Não é aqui não Que eu queria entrar Um taco Aqui Vamos Jogar com o Místico Então Primeira partida Com ele aí Usar o taco Místico Mas Além de tudo Que eu Que dá pra Pra jogar aí O O taco lendário Ele tá Te dá mais XP Então você vai subir De nível mais rápido Também Então Ó 30% de XP Agora Experiência Lá e tal Se eu não me engano Era 15 por taco Meu oponente aí Nível 181 Não sei nem Que país Que é esse X X Pre Pre O cara já jogou Bastante 18 mil Partidas Mas Joga em mesa Muitos baixos Joguei bem menos Que ele Ganhei quase o dobro De ganho Já De fichas Galera Lá do Poupassa Vem esse Avatar Bacana Vem esse Outro Aqui Também A risada Da bola preta Tem Ele é parecido É parecido Que a risada Normal Que já tem Tem esse Soquinho aqui Da hora Temos esse Essa bolinha aqui Ao contrário Também Vamos lá O oponente Passou a vez É a hora De nós Planejar Todo o jogo Primeiro Eu vou matar A verde Aqui Ela não vai Passar vergonha Lá BR Não vai Passar vergonha Hoje não Vai um Efeito Aqui Vamos ver Se nós Consegue Não consegui O que eu queria Eu queria jogar A vermelha Já Também Lá na boca De cima Olha o planejamento A bola 2 Está em uma colocação Muito ruim De pegar ela Então nós Temos que Procurar Matar ela O mais rápido Possível Além da bola 2 Para finalizar O jogo Tem que estar De olho Na bola 8 Que a bola 8 Também Só morre Lá no canto Onde matei A 2 Ou Ou no meio Sobe muito Não Bolão Vamos mudar Aqui o planejamento Galera Vamos mudar Não é para ter subido Tanto Assim Vamos ver Se nós Não mata A 8 Estou com medo De matar A 8 Mas Tem jeito Não Fui de branca Fui de branca Fui de branca Fui de branca Muito difícil Muito difícil Dar um azar De errar Uma bola Agora É só jogar Suave Na 13 Depois Jogar Suave Na 14 Deixar O bolão O bolão Mais reto Possível Na beira Da borda E fui E fui Galera É isso Para você Que não Não é inscrito Se inscreva Deixe o seu like Compartilhe Para seus amigos De facebook Também gosta De jogar O 8 Futebol Pou E vamos Ajudar Esse canal Crescer Eu quero dar Mais uma dica Que eu lembrei Que eu quero Falar para todos Os meus amigos De facebook Pessoal Que eu já Passei Passar para vocês Também Não sei Se vocês Assistem Esse vídeo Mas esse vídeo Diariamente Igual As notas Tá vindo Com Bastante Premiação Zinha Porque você Quer falir Então É bacana Eu vou tirar O áudio Mas é bacana Você assistir Esses vídeos Se eu não me engano São 4 vídeos Que você assiste E cada vídeo Que assiste Ele te dá Uma quantidade De ficha Uma caixa Vamos ver Se hoje Vai funcionar Aí Mas No entanto Vamos lá Vamos lá Aparece aí Olha lá Primeiro vídeo 500 fichinhas Claro Você tiver Menos ficha Lá No seu Não vai ser 500 O seu Vai mudar Tá galera Isso é por causa Da quantidade De ficha Que o Alan BRM Tem Vamos assistir O segundo vídeo 650 nota Vamos tirar O áudio Aqui novamente Isso é Muito bom Para quem é falido É um jeito De você Conseguir As fichinhas E Não ficar Sem jogar Aumentar Suas fichas Também Ah mas Você precisa Coletar Isso Não Eu não Preciso Coletar As moedas Todo dia Mas Para você Assistir O vídeo De ganhar Notas Diariamente É um Do jeito Que você Consegue Assistir O último Vídeo Ó Esse aqui Bugou Não era Para vir Esse vídeo Isso acontece Aí não vem A premiação Se assiste Novamente Ó O Bugou o trem Aqui Não quer ir Nem Nem para frente Nem para trás Tirando o áudio Não me interessa Prestar atenção Nesses vídeos Só Mesmo Para ganhar As gratificações Beleza Assistimos Mais um Já foi Mais fichinha Ali E por último Uma caixa Campeão Aqui Já desbloqueada Possivelmente Agora vem Aquele vídeo Que era Para nós Avertir Vamos ver Eu limpo Teide Novamente Vai ficar Um vídeo Grande Hein Galera Vamos ver Esses pedacinhos De taco Para mim Não interessa Em nada Mas Para você Que É iniciante Vai ser Muito importante Você Abrir Essas caixas Aí também Aí o que acontece Agora se você For assistir Novamente O vídeo Para ganhar 500 moedas Aí Você vai ganhar Só Assistir um vídeo Vai ganhar Moedas Só Não vai ter Mais Aquele lá Vai ser Daqui 24 horas Amanhã Novamente Você voltando Você vai conseguir Então Um dos Boogs Que a Miniclip Está tendo Você conseguir Coletar Notas Todo dia Anota Diariamente Você tem que Assistir Você tem que Pegar o primeiro Aqui Coletar As suas Moedinhas De 4 4 horas Acontece Então você tem Que Deixar Tudo isso Aqui Verde Para você Conseguir Pegar A nota Quando Faltar Aqui Para coletar Notas Falta 9 horas E eu Aqui Já tiver Verde Eu aguardo Até Esse aqui Ficar verde Aqui Coletar Notas Para mim Começar Os 3 Procedimentos Aí você consegue Assistir a nota Se você Pular a etapa E tentar Assistir a nota A Miniclip Vai dar Dizendo que Não tem Vídeo No momento Você não vai Conseguir assistir Você vai ficar Apertando Várias Vezes Vai ficar Perdendo Tempo Então se você Fizer As 6 etapas E as 3 etapas Que eu Passei Falando Para vocês Aí Você vai Conseguir Assistir O vídeo Da nota E pegar A notinha E começar Arrecadar Notas Até Porque Hoje Para você Comprar Essa nova Atualização Da Miniclip Ela subiu O valor De todas As caixas Antigamente Você pagava 8 notinhas Pelo Combo De caixa Rara Pagava 23 Notinha Pelo Combo De caixas Épica E pagava 41 Uma notinha No combo De caixas Lendária Olha o tanto Que ela subiu Mais de 100% Do valor Se eu não me engano Era 43 Notas Também A caixa Lendária 43 43 86 Foi para 89 Subiu Mais do Que 100% É isso aí Galera Se você gostou Do vídeo Deixe seu like Se você não gostou Deixe seu like E para você Que não é inscrito Se inscreva Deixe aí nos comentários O que você quer Que eu Faça para você De dica No próximo vídeo A todos vocês Fiquem com Deus E até